Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje estou aqui na Bari Jeep de Caruaru e eu vim mostrar para vocês em detalhes esse novo Jeep Compass Sport 2025, versão de entrada da gama Jeep Compass, já traz o motor T270 com até 185 cavalos, tem câmbio automático de 6 marchas, ótima lista de equipamentos e essa versão está em promoção partindo de R$ 152.990, é um preço bem agressivo, você leva um SUV médio pelo preço de um SUV compacto, essa versão tem um ótimo custo-benefício. E nesse vídeo vou mostrar tudo em detalhes para vocês, então se você é novo por aqui já vai se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e bora conhecer o Compass Sport 2025. Bem pessoal, essa versão de entrada já conta com os faróis em LED, tem aqui farol alto e baixo, DRL, tudo em LED, apenas o pisca é halógeno nessa versão. Tem também neblina em LED, para-choque dessa versão é todo em preto fosco, nessa parte inferior e também na grade preto fosco em vez de black piano. O acabamento das sete fendas da Jeep é prateado, logo Jeep cromado, essa versão é muito parecida com a versão longitude externamente. Ela conta com essas rodas no aro 18 polegadas, com pneus 225 55, no aro 18, roda com esse design aqui diferenciado e acabamento aí grafite. Nome Compass cromado com preto na porta dianteira, retrovisores em black piano com pisca integrado, maçanetas na cor da carroceria, tem esse detalhe cromado na base das janelas, já traz de série rack de teto, antena simples, aqui atrás já tem freio a disco nas quatro rodas, suspensão independente nas quatro rodas, muito top. Visual traseiro para vocês, tem essas lanternas com detalhe em LED que invade a tampa do porta-malas, para-choque conta com sensor de ré, tem também a câmera de ré, já de série, parte inferior em preto fosco, nome Sport e esse é o visual. O porta-malas pessoal conta com esse daqui, porta-malas de 410 litros, muito bem acabado, tem ganchos para amarração nas laterais, tem iluminação interna, porta-objetos nas extremidades, abaixo tem estepe temporário, daquele fininho e aqui tem iluminação e tomada 12 volts, bem top porta-malas do Compass Sport. Nessa parte puxador, e esse pessoal é o visual externo dessa versão. Internamente, já tem a chave de presença, interior todo preto, bem bonito, bancos em couro preto, esse banco de couro preto é acessório, opcional, tem seis airbags, airbag lateral de cortina e frontal, banco do motorista tem ajustes manual nessa versão, e vindo internamente, esse é o cockpit da versão Sport 2025. Bem pessoal, essa versão já tem chave presencial, chave de presença, botão de partida Start Stop, só você segurar que já liga o interior da versão Sport 2025. Bem pessoal, internamente, volante não tem revestimento de couro, mais simples, mas já tem telecomandos, aqui do painel de instrumentos, a TV chamadas, já tem piloto automático simples, direção elétrica com ajustes de altura, e também profundidade da direção, essa versão já tem sensor aqui de chuva, tem também sensor crepuscular já de série, fica devendo pedal shifts, versão de entrada não tem esse item, infelizmente. Aqui, ajustar a altura do faixa do farol, bilho do painel, retrovisores elétricos, vidros elétricos, um toque nas quatro portas, na lateral é tecido, não é couro, infelizmente, e nessa parte é macio, tudo soft touch nessa parte, painel também macio, tudo macio, aqui já é plástico, detalhe cinza, porta-luvas desce suavemente, já tem iluminação, iluminação, bem legal inteiro da versão esporte, bem acabado para a versão de entrada. Esse aqui é o painel de instrumentos, pessoal, nessa versão é parcialmente digital, RPM, velocidade são analógicos, e ao centro tem essa tela de 7 polegadas, com várias informações do carro, nível de combustível, temperatura do motor, odômetro, temperatura externa, e muito mais. Tem aqui, velocidade digital, traz também medidor de pressão dos pneus, aqui, temperatura do motor, do câmbio, do óleo, e aqui bateria, revisão. Aqui é consumo, aqui trip A, trip B, start stop, mídia, mensagens e configurações. É bem completinho o painel de instrumentos dessa versão aqui, esporte de entrada. Vindo para a lateral, pessoal, nessa versão tem a multimídia, um pouco menor. É apenas 8 polegadas, mas já conta com ar digital automático dual zone, são duas zonas de climatização, tem mídia USB e Bluetooth, e conta também com Android, alto e Apple CarPlay sem fio. Dá para espelhar seu smartphone sem cabo na multimídia muito completo. Tem também a câmera de ré, já de série, com linhas dinâmicas. Nessa parte tem botão do auto start stop, aqui do controle de tração e estabilidade, pisca alerta, sensor de ré e a vis do airbag. Nessa parte volume, tem também comando físico do ar condicionado, que é automático dual zone, porta objetos, tomada USB a USB-C. Essa versão não tem carregador por indução, infelizmente. O freio de estacionamento já eletrônico, com função auto hold, tem a tecla aqui, esporte também, alterando o painel modo esporte. muito Black Piano, porta objetos, porta chaves. Aqui, tecido no apoio de braço, porta objetos, e é isso. O teto é cinza, clarinho, tem a alça de teto, para sós tem espelho, com iluminação, luz de teto amarela, retrovisor dia e noite, não é fotocromático, infelizmente. E aqui, para sós com espelho e também iluminação. Essa versão em segurança tem seis airbags, e também, controle de tração e estabilidade. Infelizmente, essa versão não tem pacoteadas, que só vem a partir da versão longitude. Esse pessoal é o espaço de trás, do Jeep Compass Sport, bem espaçoso, tem aqui, apoio de cabeça, e também cinto de três pontas, para todo mundo. O banco já é bipartido, tem descansa braço central, com porta objetos, e porta copos, sistema isofix, e espaço aqui atrás, é bom, para um SUV médio. Entre-eixo bem amplo, de dois metros e sessenta e três, garante ótimo espaço aqui atrás. Tem revisteiro, tem também, saída de ar traseira, tomadas USB tipo A e tipo C, mais revisteiro. São seis alto-falantes, aqui, porta garrafas, vidro elétrico, e tecido na lateral aqui, bem vasto. Prata na maçaneta, alça de teto com cabideiro, e também iluminação dos dois lados, e é isso. E essa é a visão mais ampla do cockpit. A motorização do Compass S, é o T270, motor 1.3 turbo, de quatro cilindros, 16 válvulas, flex, turbo, com injeção direta de combustível, e é um motor muito moderno e potente. Essa motorização rende até 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, 27.5 kg de torque em ambos os combustíveis, tração dianteira 4x2, câmbio automático de seis marchas com o compressor de torque, e 0 a 100 em apenas 9.4 segundos. Já tem a manta no capô, mas para segurá-lo, é na varetinha aqui, bem simples ainda. Consumo segundo o Inmetro, ganhou B na categoria, e C no geral. Média de 7.2 com etanol na cidade, e até 10.1 com gasolina. Na estrada faz 8.7 no etanol, e até 12 na gasolina. Tem bom consumo para um sub-médio, o Jeep Compass. Bem, pessoal, essa versão Sport tem três pacotes de opcionais. O primeiro é o Banco de Couro Premium, custa R$ 3.500 a mais no preço, e vale muito a pena. Deixa o interior bem mais Premium nessa versão Sport. O outro pacote é o Hightech, por R$ 14.000, e adiciona ACC, pacoteadas com frenagem de emergência, e outros itens também. Esse pacote é muito caro, na minha opinião não vale a pena. Com o preço dele, você já parte para a versão Longitude, do Compass, que já vem com todos os itens de série. E tem também o pacote Skyview, do Teto Solar, por R$ 10.000, que eu também não acho que vale a pena. Deixa muito caro o carro. Na minha opinião, essa versão Sport só vale a pena, com os bancos de couro, e sem mais nenhum opcional. Se colocar o pacote Hightech e Teto Solar, vale mais a pena partir para a versão Longitude, de que em promoções se acha na faixa dos R$ 180.000. fica mais barato do que esse Compass com os opcionais. Esse Compass Sport só vale a pena com o opcional de banco de couro. Teto Solar e pacote Hightech não vale nem pouca pena. Fica muito caro, melhor parte para a versão Longitude, bem mais completa, que tem tudo de série. Então, pessoal, esse é o Compass Sport 2025, versão de entrada do Jeep Compass. Essa versão na promoção sai a partir de R$ 152.990, é um desconto bem alto, na tabela custa R$ 182.990, são R$ 30.000 de desconto para a pessoa física dessa versão de entrada. Na minha opinião, é um ótimo custo-benefício, vem muito completo, tem ótimos equipamentos, é um carro bonito, forte e com bons equipamentos. Na minha opinião, é um ótimo custo-benefício no segmento de SUVs médios. No mais, pessoal, vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se, ative as notificações e até a próxima. Valeu!